Olá pessoal, meu nome é Ana, normalmente eu apareço aqui pra cantar, às vezes pra falar e hoje é um desses dias. Eu hesitei muito, mas daqui a pouco vai amanhecer e eu resolvi falar. Pensei durante a madrugada inteira, ouvi muita coisa, ouvi muita bobagem e resolvi falar. Caso Daniel Mastral. Não tenho nenhuma opinião, nem quero abordar sobre a vida ou a morte de Daniel Mastral. Não tenho conhecimento de causa, se muito ouvi de palestra dele, foram cinco vezes, e com relação à trágica morte dele, a polícia já está investigando, existe uma equipe especializada pra isso. Então, eu realmente não tenho nenhuma opinião formada a respeito de quem era exatamente um ente Daniel Mastral. Eu sei que todo mundo sabe, ele dizia ser um ex-satanista e que era agora um cristão, ponto. Mas o que eu quero falar é o que serve pra ele e pra qualquer família que perde um ente querido. Todo mundo que perde um ente querido, ou praticamente todo mundo, tem jeitos, às vezes, diferenciados de manifestar a dor. Mas sofre, quem perde um ente querido, uns choram, uns calam, uns se trancam, uns se isolam. Mas há uma perda, porque quando a gente perde um ente querido, é natural que este seja um período de luto. 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 L-U-T-O. E não um período de luta. L-U-T-A. E lamentavelmente, o que estamos vendo aqui na internet, é um luto de luta. onde aparece gente de todo tipo, de todo relacionamento mais próximo, mais afastado, que ouviu falar, que era só fã, enfim, todo mundo tem um palpite a dar, palpites até esdrúxulos que eu nunca tinha ouvido antes e não vou repetir, porque não compactuo com nada disso. Começando e eu vou dizer, eu não sou santa, nem é porque eu sou boazinha que eu vou dizer isso, eu vou dizer apenas porque eu acho que essa senhora está abalada e sem noção, eu estou falando da viúva. A viúva, primeiro, demorou um pouquinho a aparecer, ok, compreensível, ela podia estar isolada, querendo ficar sozinha, sofrendo muito, não queria ver gente, ok. Mas quando ela apareceu, ela apareceu mais com um sentimento de mágoa, raiva, dando opiniões ofensivas a respeito de A, B ou C, contando o que se passou com uma mistura de sentimentos, é sentimento de dor, é sentimento de tristeza, é sentimento também de raiva, que fulano, que fulano, que fulano, que fulano está querendo aparecer, eu queria saber se temos espaço numa casa de luto para esse tipo de acusação? Então, o que você acha? Sabe, esse tempo de luto é um período que a gente não pode pular, seja para brigar, seja para fazer o que for, ou seja para festejar. Ah, porque tem gente que é, festeja, né, que pede para festejar quando morre, eu já vi isso. Eu acho que é o período da gente vivenciar a dor, se está doendo para vocês, a tristeza e todas as emoções que são naturais quando a gente perde alguém que a gente ama. E a gente precisa desse tempo, tem gente que precisa para chorar, tem gente que precisa para calar, tem gente que precisa para não ver gente, tem gente que precisa para ver gente e conversar a respeito de boas lembranças daquela pessoa. Eu nunca vi tanta lembrança estranha, esdrúxula, tanta opinião diversa a respeito de uma pessoa e digo mais, acho de uma profunda falta de respeito. Respeito, é assim que vocês amigos do Daniel Mastral estão vivendo o luto dele? É assim, senhora viúva do Daniel Mastral, a senhora está vivendo o luto dele? Está confusa? Está triste? Está com ódio? Está com a confusão de sentimentos? Vai lavar roupa suja na internet? Se está confusa assim, procure ajuda, procure um terapeuta, procure ajuda e dê um tempo. Sinceramente, não lhe conheço, mas se alguém conhece, sugira a esta senhora para dar um tempo calada. Ou se ela quiser conversar, converse com as pessoas da casa dela, familiares ou médicos, terapeutas, pastores, alguém que ela possa conversar, se abrir e não começar a acusar as pessoas assim na internet. Eu estou achando muito triste isso, independente de quem seja, quem foi, no passado, num presente bem... Eu acho que não tem nenhuma semana, né? Enfim... O que representou, afinal de contas, qual é a história dele? Seja do satanismo, seja da morte do filho, seja da morte da esposa primeira, seja do casamento com essa, seja do bebê que já nasceu, dos livros que foram lançados, era pobre, não era pobre, o que houve, o que não houve? Eu apenas lamento... O que eu digo, a família, de um modo geral, família, que eu digo, é mãe, eu não sei se ele tem pai, mãe parece que tem, irmão, também já apareceu, enfim, a viúva. O que eu digo, a família, é que eu lamento profundamente, manifesto minhas condolências, e sugiro que todos se unam para orar, para conseguir superar essa fase difícil. E o trabalho da polícia, deixo com a polícia e parem de brigar em público. Não só a família, mas amigos, inimigos, fãs, não fãs. Vamos parar com isso, vamos parar com isso. Isso, se a gente soubesse comportar, isso vai tornar esse período menos tenso, menos difícil, e vai fazer com que a gente consiga passar por isso de uma forma mais sábia, mais próxima de Deus. E o que eu costumo dizer, e só o tempo, só o tempo resolve tudo, só o tempo cura, ou pelo menos minimiza essa dor. Que eu também sempre digo, que no futuro, vai se transformar numa saudade profunda. É, saudade, mas com boas lembranças. Com boas lembranças. Então, eu espero que Deus ajude a todos vocês, que eu tinha algum relacionamento com ele, que eu tinha algum relacionamento com ele, e eu apenas lamento. É isso. Muito obrigada, tá, todos que me ouviram. Se você concorda com o que eu disse, coloque aí o joinha dizendo que concorda e por quê. Se você não concorda, coloque o dislike. E também diga o porquê. Se acha que deve, compartilhe. Aliás, eu gostaria muito que vocês compartilhassem o que eu disse, para ver se isso chega a alguém que está falando tanta bobagem. Sabe? Para ver se as pessoas calam um pouco a boca. E... É... Não é assim, então, não. A palavra é que vivam o luto com respeito. Então, é isso. Compartilhem. Caso não sejam inscritos no canal, eu sou Ana de Giorgio, e solicito a sua inscrição, se você achar que fez sentido o que eu disse, dá uma olhada aí no meu canal. Sim, sou cristã. Acredito em Deus. Sim. Sim, acredito em Deus. E tudo que eu disse aqui, é aquilo que eu, de fato, penso e acredito. Eu já perdi, já contei isso aqui. A pessoa mais importante que eu perdi na minha vida foi o meu pai, que agora, em setembro, vai completar 20 anos, que ele morreu. E eu vivi um luto bem longo. Com muitos problemas de saúde, muito isolada, mas tive muitas doenças. Neumonia, anorexia, meus dentes todos amoleceram, tive que fazer tratamento para não perdê-los. Então, foi muito, muito difícil. E, no meu caso, eu orava, chorava, eu conversava com Deus em voz alta. Foi difícil, muito difícil. mas, hoje, eu lembro do meu pai com serenidade. E acho que eu tinha que passar por aquilo, passei, e tudo passa. Né? Há tempo de nascer, há tempo de morrer. É. Vida que segue. Obrigada. Obrigada. Obrigada.